Então, para a gente fechar de vez e não ter dúvida, porque a dúvida não pode ser levada para casa, ela não pode ficar guardada. Você não pode ter dúvida. Tem dúvida? Pergunta ao professor. Se você está em uma escala de música, pergunta a ele sempre. Não guarde a dúvida, porque ela pode te atrapalhar em todos os momentos. Então, vamos mais uma vez dentro da escala cromática de dó, porque a escala simples é uma escala boa de se trabalhar isso, para a gente não fazer confusão. Vamos agora calcular o distanciamento dos possíveis entre todas essas notas, até mesmo verificando a existência de dobrado sustenido e também de dobrado bemol. Então, vamos pensar aqui em cima, tá bom? Vamos trabalhar aqui todos os sustenidos que possam aparecer pensando nos intervalos de dó até dó. E a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vamos pensar em todos os bemóis que possam ocorrer. Para isso, uma perguntinha interessante para vocês. Vamos pensar em uma nota enarmônica do dó utilizando o sustenido. Quem poderia ser? O si sustenido. Vocês podem concordar comigo que o si sustenido é, fielmente, a mesma coisa que o dó. Tem o mesmo som, tudo bem? Isso se você pegar aquela explicação anterior, tá bom? Agora, uma perguntinha básica, hein? Entre o dó e o ré. Vamos ver se vocês memorizaram. Eu tenho tom ou semitom? Eu tenho tom. Isso significa que eu tenho uma notinha aqui no meio. Entre o ré e o mi, qual é a distância? Também de tom. Eu também vou ter outra nota aqui no meio. Entre o mi e o fá, eu tenho nota aqui no meio? Não, porque eles são intervalos bem próximos, né? É de sem tom. Mas entre o sol e o fá eu tenho. Entre o sol e o lá eu também tenho. Entre o lá e o si também é de um tom. Mas entre o si e o dó é a mesma situação aqui do mi para o fá. Eu vou até chamar atenção aqui para não ter confusão, né? Então, vamos lá. Para a gente poder entender melhor essa situação, a gente tem que vir andando dos dois lados. Pensando no sustenido e também no bemol. E no bemol eu não coloquei quem pode substituir o dó pensando aqui em bemol em notas enarmônicas. Vamos pensar aqui comigo. Eu volto o ré, eu tenho ré bemol, mas ainda não tem som de dó, né? Eu volto mais ainda. Ah, agora sim. Então, para representar o dó aqui, eu tenho ré dobrado bemol. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Para o dó eu posso ter mais dois símbolos. O si sustenido ou o ré dobrado bemol. Interessante, hein? E aí, estão preparados? Vamos descobrir aqui os 12 sons utilizando o sustenido e o bemol. Vejam bem, eu tenho aqui si sustenido representando ou substituindo o dó. Mas, meio tom acima, eu posso ter aqui o meu dó sustenido. Concorda comigo? Se eu quiser representar com o sustenido o ré, se eu subir meio tom aqui, o que acontece? Eu tenho o dó dobrado e sustenido. Tudo bem? Mas, na frente do ré, eu posso ter aqui o meu próprio ré sustenido. Tá bom? Mas, aí, representando o mi, eu posso ter também o ré dobrado e sustenido. Tá legal? Mas, vejam bem. Para representar aqui o fá, tá? Aqui eu não tenho nada. Então, representando o fá, eu tenho aqui o meu mi sustenido. Concorda comigo? Mas, na frente do fá, o que eu vou ter aqui? O próprio fá sustenido. Estão conseguindo acompanhar? E, aí, para representar o sol usando o sustenido, eu posso ter aqui o fá dobrado e sustenido. É a mesma coisa. Tá bom? Mas, eu tenho aqui, na frente do sol, eu posso representá-lo simplesmente pelo sol sustenido. E, para representá-lo lá, já que eu tenho o sol sustenido, eu posso pegar aqui o sol dobrado e sustenido. Tudo bem? Para subir aqui ainda, eu tenho aqui o lá, então, eu posso tranquilamente utilizar aqui o lá sustenido. Mas, para representar o si, eu posso também aproveitar aqui o próprio lá dobrado e sustenido. Tudo bem? Mas, vejam bem. Atenção, hein? Aqui modificou. A mesma situação daqui de trás, né? Para representar o dó, o si, vai ter um si sustenido? Vai ter, mas é o próprio dó. Tudo bem? Então, si sustenido. E aí, causei algum nó na cabeça de vocês? Não, né? Tranquilo. Se a gente pensar por esse jeito, não dá zebra, né? Vamos aqui embaixo. Eu tenho aqui o meu redobrado bemol, substituindo o dó, se eu quiser. Vamos, agora, subir utilizando somente os bemões, tá bom? É importantíssimo a gente fazer isso aí, pessoal, para a gente entender as notinhas no braço do violão e da guitarra, tá bom? Então, vejam bem. Qual vai ser a nossa próxima cifra aqui representando a notinha que vai estar entre o dó e o ré pensando no bemol? Eu tenho aqui o ré bemol. Mas, representando aqui o meu ré, eu tenho a distância de um tom, opa, eu posso pegar aqui o mi dobrado bemol. Concordem comigo? Mas, entre essas duas notas, eu tenho também o mi bemol. Olha lá, tá vendo? Opa, cuidado, hein? Para representar o mi, eu tenho um distanciamento menor. Então, apenas basta chegar o fá meio tom abaixo, eu já tenho aqui o próprio mi, tudo bem? Mas, para representar o fá, aqui no meio eu não tenho nada, eu tenho aqui o sol dobrado bemol, porque o distanciamento é de um tom. Mas, entre o fá e o sol, eu tenho mais uma notinha, né? Então, como posso chamar essa notinha de sol bemol? Agora, vamos lá. Cuidado que, no sol, como eu tenho um distanciamento de um tom, eu posso pegar o lá e utilizá-lo como lá dobrado bemol, tudo bem? Mas, entre o sol e o lá, eu tenho aqui um distanciamento de um tom, então, eu tenho aqui o lá bemol, tranquilamente. Mas, representando o lá, eu posso utilizar aqui o meu si dobrado bemol. Olha só que loucura, hein? Mas, atenção, hein? Porque entre o si e o lá, eu tenho um distanciamento de um tom, então, tranquilamente, eu posso colocar si bemol. Mas, e agora? Para representar o si, atenção, hein? A mesma situação do mi para o fá, se eu jogar aqui um dó bemol, já resolvi o assunto, tudo bem? Então, pessoal, quer ver uma forma de vocês fazerem um exercício muito legal em cima disso? Com o tempinho sobrando aí na casa de vocês, pego o braço da guitarra, pego o braço do violão, Então, você sabendo os nomes das notas, né? Por exemplo, a cordinha mi, né? Bom, peraí, meu violão está aqui, né? Peraí, peraí, muita calma nessa hora, muita calma. Então, olha só, pratica em casa, ó, eu tenho aqui a corda mi e tal, ó. Nós vamos ter uma aula só para isso, tudo bem? Mas eu posso já adiantar isso para os curiosos, aqueles que querem, de repente, dar uma acelerada aí, né? Então, eu tenho o mi, ó. Qual vai ser o nome dessa notinha? Fá, porque entre o mi e o fá é meio tom. E aqui, eu tenho o fá sustenido, porque entre o fá e o sol, eu tenho um tom, tá? Então, eu tenho aqui o próprio sol, só sustenido, eu tenho o lá, lá sustenido, si. Opa! Do si, eu tenho aqui agora o dó, tá bom? Não existe o si sustenido nessa situação, tudo bem? Então, vocês podem fazer isso com todas as cordas. Mas se vocês quiserem fazer o movimento inverso, por exemplo, na guitarra, você pode vir lá da última casa, tá bom? Mas aqui, de repente, ó, para praticar exatamente esse iniciozinho aí, você pega aqui a décima segunda casa, que são as mesmas notas das cordas soltas, tá bom? Então, eu tenho aqui o mi. Antes dele, quem é que vem? O mi bemol. Quem vem antes do mi bemol? O próprio ré. Quem vem antes? Aqui o ré bemol. Eu tenho o dó. E antes do dó, eu tenho o dó bemol. Opa! Aqui já é o próprio si, tudo bem? Antes do si, si bemol, lá e assim vai. Então, já vai adiantando isso aí, porque eu já vou preparar uma aula para vocês, pensando em todas essas notas, tudo bem? Isso vai ser fundamental nas cordas mais graves, para a gente começar a entender as tônicas de cada escala. Isso é fundamental para os improvisos, para vocês não errarem a escala dentro de determinada tonalidade, tudo bem? Então, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri